Anny, ajuda o Binho a pegar mestre na rank. É, pessoal, como o Binho é meio bote, né? Tô brincando, gente. Tadinho, o Binho não é bote. Mas como ele tem dificuldade em pegar mestre na rank, subir patente, eu achei esse desafio muito top. Então, vou ajudar ele a pegar mestre. E outra coisa, se você chegou novo aqui no canal e não me conhece, é só você ver os meus vídeos. Se quiser se inscrever no canal, eu ficarei muito feliz. É isso, então, galera. Bora aqui pro vídeo. Oi, Binho, tudo bem? Sim, Anny. Como é que você tá? Eu tô bem. Bora jogar uma partida de Free Fire? Bora. Bora jogar, então, uma ranqueada pra você pegar seu mestre. Ah, véi, que saco. Eu queria jogar CS Rank. Ué, Binho, tu não gosta de jogar ranqueada, não? Eu odeio. Eu gosto de jogar CS Rank. Não? Bora pegar teu mestre logo, que tu tá bote. Eu quero CS Rank. Não, bora jogar ranqueada. Eu vou dar pronto aqui, vou dar go. Não, CS Rank. Não, bora que bora, hein? Porque senão eu vou quitar. Parou de graça, hein, Binho? Eu quero jogar CS Rank. Não, Binho, vamos jogar ranqueada. Eu vou começar. Para de graça. Eu não gosto. Para de graça. Se você começar, eu vou quitar. Não, parou. Vou começar. Você sabe passar a cal, Binho? Sim, passei já. Ué, eu tô falando. Você sabe cair em algum lugar? Sei, mas eu já passei. Oxi, mas você passou a cal pra mim. Eu te perguntei se você sabe cair em algum lugar. Ah, eu vou passar a cal pra você. Calma aí. Pera, deixa que eu caio. Vem pra cá, Binho. Tu tá caindo aonde? Eita, aqui tá cheio de cara, Binho. É, eu não vou confiar onde você vai. Binho, aqui tá cheio de cara, Binho. Eu sei, eu não confio onde você vai. Aqui só tem um na minha área. Ah, então aí é só a área. É, aqui só tem um. Ah, morri, Binho. Eu já logo morri. Boteca. Ah não, Binho, segura nossos pontos aí. Tá bom, se eu morrer é culpa da minha. Nossa, o que que é isso? Caraca. Confio, Binho. Binho, por que você tá dando soco aí? Por quê? Bora logo, anda, anda. Eu queria testar aquilo. Anda, anda, bora. Ai, arma ruim. Essa daqui também é ruim. Ai, ai. Ah, só tem arma ruim aqui nessa bagaça. Bora, bora. Ah, não sei o que não. Vai, Binho, eu confio. Meu Deus. A minha calma foi péssima. Eu caí ali e já logo morri, cara. Um cara já logo me matou. Por isso que eu não confio aí pra você, né? Para, Binho. Eu, hein. Você não tem moeda pra me salvar, não? Não, nenhuma. Ah, não, minhoca. Achei cem. Cem moedas. É quantas pra salvar? Quatrocentas. Ai, meu Deus. Tô luteando. Tô vendo que você tá luteando. Tem nenhum coração aí por perto, não? Oh. Vai, Binho, eu confio, confio. Só tem um ali atrás. Confio que você me salve, hein? Só tem um coração ali. Confio que você me salve, hein? Só tem um coração ali. Confio que você me salve, hein? Só tem um coração. Confio que você me salve, hein? Também não vou te salvar mais, não. Vai me salvar, sim. Ou não? Vai me salvar, sim. Ali tem um coração ali. Vai me salve... Ali tem um coração. Vou te salvar, mas não. Vai me salvar, sim, Binho. Vai, Binho. Tô brincando com você. Vai lá, vai. Ali atrás tem um coração, mas só que eu não vou te salvar. Vai, Binho. Eu tava brincando. Tem uma lojinha, mas eu não vou. Vai, Binho. Eu tava brincando com você. Vai, vai, vai. Não, não. Isso aqui é da sua desumil. Deba, achei uma um, P. Desumil de nada. Você pegou a moeda que tava ali? Duzentos. Tá. Ferrali? Ferrali? O que é Ferrali? Será que eu vou comprar quando eu crescer? Ai, ai. Bora, bora. Ai, Binho. Eu não sei de ir aqui. Tô vendo. Você não tirou a carteira, não, Binho? Tirei. Agora eu tirei. Ah, você tirou a carteira agora? Sim. Bora, bora, Binho. Bora. Vai, Binho. Vai, Binho. Vai, Binho. Tem dois caras aí. Ai, Binho, tem cara aí. Tem cara aí. Ai, Binho, tem cara aí nessas costas. Cuidado, senão tu morre. Tu sabe, né? Meu Deus, Binho. Ai, cara, indo à sua frente. Se tu morrer, já era nossos pontos. Ah, Binho. O celular travou, Anny. Quando o celular fica quente, trava. Ah, poxa, Binho. A culpa não é minha. O celular tá quente. Ah. Tá bom, a culpa não é sua. Vai, agora você vai ficar em algum lugar aí, né? Já que você sai passar a calma. Então tá, deixa eu ver, deixa eu ver meus caras. Confio na sua habilidade, no seu potencial. Bora que bora. Olha, no meu carro, eu sei onde a gente pode cair. Hum, onde? Mais ou menos. Deixa eu ver. No meu carro, tudo isso aqui não tem cara mais minha. Tá bom. Ih, Binho tá sabendo passar a calma, hein? E agora, será que cai cara ali ou não? Eis a questão, hein? Vamos ver, eu não tô vendo nenhum carro. Tem um carro ali, ó. Vamos lá no carro. Passei a calma, tem nenhum cara aqui. Tá bom, bora. Bora lutear. Eu quis ir passar a calma. Ai, que susto, achei que tinha um cara aqui. O celular tá quente de novo, Anny. Ai, gente, por que o celular fica esquentando assim, Binho? Eu não sei. Anny, quer uma arma boa? Eu tenho aqui duas. Você vai precisar de celular novo. É. Não, eu já tenho uma arma aqui. Você tem um? Não, marca aí a UMP pra mim. Se eu achar, né? Então por que que tu perguntou se eu tenho a UMP? Pra você me dar. Ah, tá. Sua arma preferida é a UMP? Sim, eu dou uns capos com ele. Anny, quando o celular fica quente, fica travando, aí não dá pra jogar. Aí eu não consigo jogar assim. Ih, Chibinhos. E ele já tá apelando, Anny. Ah, tá. Então o que eu faço? Ele tá... Anny, bota a mão. Tá quente, né? Sim. Se eu achar uma UMP, eu te falo. É porque esse celular é da Shopee. É? Tô brincando. Comprou lá no Shopping, né? É, é, do Shopping. Faz quanto tempo que esse celular tá aqui? Um tempinho, um tempinho. Isso é um tempinho. Eu tinha nem anos nisso. Oi, Chibinho, o que você tá falando? Eu só tinha 12 anos quando você foi comprar esse celular. Tá, Binho, bora pra partida. Isso aqui é uma UMP, se eu achar? Eu tenho um MP40 aqui. Eba, quer trocar com essa arma? Qual arma? Você tem que falar o nome. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, eu não quero trocar minha MP40, não. Ah, eu também não quero. Anny, tem dois caras aqui. Binho, então vem pra cá. O que você tá fazendo aí? Eu tava tentando achar uma UMP ali. Ah, não. Aquilo era um drop. Ah, não. Aquilo era um... Foi um nome daqueles negocinhos lá que envolvam os dois. Os caras botam. Ixi, Binho. Você tá falando inglês? De controle remoto. Drop. É. Não, drone. Você falou drone. É, eles botaram um drone ali na frente, Ony. Ah, tá. Vem por aqui, vem por aqui. Se eu achar uma UMP já é minha. Tá. Você acha uma UMP pra mim, tá? Tá, peguei aqui a tiradeira porque tá ligado, né? Que eu amasso. Dá aí a sua M. Se bem que eu tô alguns dias sem jogar, né, Binho? Tem que levar em consideração isso. Eu também. Eu tô jogando uns tobogás. Sério? Sério. Você tá jogando pouco Free Fire agora? Sim, eu não tô jogando muito, não. Ony, cuidado que ali, se você atravessar esse rio e ir ali no morro ali de cima, tem uns dois caras. Qual morro? Esse daqui, olha. Vou dar soco. Eu tô aqui, segue minha cal. Ah, sua cal só tem cara, eu não. Não, para, Binho. Ali tá tendo, ali tá tendo tiroteio de granada. Ah, tá. Confia que nessa partida a gente só vai dar buia. Tá bom, né? Confia. Ali no coração tá quente. Caraca, o celular tá pelando, velho. Você confia que nessa partida a gente dá sua buia? Ah, não. Oxi. Você só leva a gente pra um lugar que tem um montão de cara. Para, Binho. Você tem gelo aí? Tenho dois. Eu tenho dois. Então me dá. Deixa eu pegar. Me dá um, me dá um, me dá um, me dá um, me dá um. Vai. Pega aqui, ó. Para de gritar, Binho. Binho, por que você jogou isso em mim? E esse cogumelo já é meu, sai. Meu Deus, Binho. É armadilha. Vem com armadilha. Só com... Ai, ai, hein, Binho. Você tem uma umpe aí? Não, Binho. Eu não tenho umpe. Ah, tá. Eu queria ter. Vem pra cá, vem. Anny, o celular tá travando muito. Anny, o celular tá travando. Caraca, Binho. Eu não consigo jogar assim. Tá travando. Pera aí. Anny, achei moeda. Eu tenho duzentas. Você tem duzentas moedas? Você quer? Não, eu já tenho. Calma aí. Você tem quanta? Eu achei uma super arma. Uma snipezinha. Qual arma que tu achou? Carapina. Ixi. Carapina eu não gosto muito, não. Eu dou uns capas com ela, mas eu não uso mais. Eu dou capas com ela, mas eu não tô usando muito. Dou capas até de longe. Carapina eu não curto muito, não, Binho. Eu mais ou menos. Nossa, achei uma moto, Anny. Quer carona? Por causa do gás. Pera aí. Binho, você gosta de jogar com Thompson? O que é Thompson? É a arma Thompson. Tu gosta de jogar com a arma Thompson? Sim. Tinha uma Thompson aqui, se tu quiser. Deixa eu ver. Vem cá, me dá uma carona aqui. Tô chegando. Deixa eu ver essa Thompson aí. Ou tu quer MP40? Eu quero MP40. Eu dou uns capas com ela. Então eu vou largar MP40 aqui. Aqui é MP40. Mas tu tem a bala? Anny, eu já peguei uma ali. Pega então MP40. Não, pega aí. Eu já peguei uma ali, ó. Certeza? Sim. Ah, não, velho. Deixa eu trocar. Antes é que eu marque uma... Essa daqui, ó. Qual que é essa? Não sei. A... MP. Essa você quer? Não, não quero. E essa? Também não. Então vamos. Muta. Bora, Binho. Tu vai me deixar aonde? Ah, Ione. Aqui tá tendo um negócio de granada. Negócio de quê? Granada. Eles tão jogando granada aqui. Ah, então corre daí. Tô perto. Sozinho. Mete o pé daí então, Binho. Mete o pé daí. Eita, Binho. Tu precisando tirar carteira, hein? Que tirar carteira? O que é que eu pra play da área? Ó, vamos acabar de atravessar o Rio. Binho, essa moto vai cair no Rio, Binho. Binho, você agarrou a gente na moto. Sabia que não ia dar bom, Binho. Sabia. Olha o que tu fez. Olha só, Binho, o que tu fez. Olha só. Agora a gente teve que ir nadando. Tu agarrou a moto no Rio. Caraca, Binho. Olha. Vem, vem. Vem pra cá, menino. Antes de alguém meto uma bala aí na tua cabeça. Ah, velho. Esse morrinho é muito enjoado. Cansa muito. Cansa muito. Vem pra cá logo, menino. Lá que você é preguiçoso. Tem um cara aí, Anny. Aonde? Deixa eu matar ele, por favor. Ah, não. Esse daí era seu pinguim. Ah, menino. Anny, eu vou pegar a tiloreza. Você vai pegar o quê? Nada menos. Nossa, eu tinha um cogumelo. Não, você vai pegar o quê? Tiloreza. O que é tiloreza? Não sei. Binho, o que é tiloreza? É uma tiloreza. Ai, meu Deus. Anny, você quer cogumelo amarelo? Gente, o que é tilore... Você quer cogumelo, Anny? Quero. Tá aqui, amarelo. Atirar. Não, não atira não, Binho. Senão os caras vêm com tudo. Tu é doido de tirar? Anny, aqui eu achei um drop. Ah, Binho. Binho. Binho, por que eu tô com esse gel aqui? Você quer que pôr esse gel na minha conta? Sim. Esse é o gelo mini. Por que eu tô com esse gelo? Binho, você me pegou de surpresa. Por que eu tô com esse gelo aqui? Agora eu tenho que ficar agachado aqui. Eu esqueci. Meu Deus. Ai, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Mano, vai pra cá. Tá nada. O gás é tranquilo. O gás é tranquilo? É? Tô vendo aí tirando dano da sua vida? É tranquilo? Olha, esse é o mini gelo que eu deixei. Eu jogo com ele na sua conta. É, por que você não me avisou antes? Eu tinha esquecido. Tinha esquecido, né? Tinha esquecido. Aí depois eu que tomo prejuízo. É, toma essa agora. É, Binho. Tem cara aqui, Binho. Socorro. Isso é problema. Socorro. Tchauzinho. Tô metendo o pé. Ai, aqui tem dois. Eu morri, Binho. Anny, aqui tem dois caras comigo. Eu tô sem gel. Aqui tem três caras comigo, Anny. Caraca, Binho. Ferrou pra mim. Anny, pega aqui. Pega aqui. Vem aqui na minha caminhonete touro. Como se tem cara me cercando aqui? Vem logo, Anny. Como se tem cara me cercando? Tchau. Então você não quer carona? Quero carona, mas tem cara aí na frente. Ah, tem um cara aqui. Eu falei. Você matou ele. Caraca, eu só dei capa nesse cara. Boa. Ô, sai daqui. O papai é meu aqui, não. Eu não. Mas o cara já tá morto. Anny, eu sabia que eu só dei capa nele. Eu achei colete quatro. O papai aqui, o cara já tava deitado. Anny, você quer gel? Mini gelo? Binho, tem cara aqui, eu acho. Binho, eu acho que tem cara aqui. Binho, tem cara aqui, Binho. Binho, sou de peito. Cadê você? Eu vou dar capa nele. Estou assim, nara, sua boa. Matei, matei, matei. Caraca, Binho. A gente tá muito bom. Anny, quando eu tava ali em cima, né? Eu dei um pulo aí, eu tava tirando a cara e eu só dei capa. Eu tava mirando na cabeça dele. Não, você tá muito bom. Aqui tá cheio de gel. Você tem quantos? Eu tenho dois e eu tenho uma mina. Eu tô com oito gel. Eu tenho uma mina até réis. Toma gel aqui. Larguei dois gel aqui. Anny, tem um cara aqui. Deixa eu matar primeiro. Tá. Mas cuidado pra não morrer. Cuidado pra não morrer. Vem aqui me ajudar. Ele tá lá na lojinha salvando uma pessoa. Eu acho. Tá. Vamos tentar dar buia. Ali ele, ó. Tô atirando. Tá onde? Ele tá lá atrás daquela casa. Não, tem um cara atirando em mim. Gelo agachante. Gelo agachante. Não, Anny. Filho da mãe. Esse cara tá ferrado. Tem dois aqui, Anny. Eu tô vivo. Se prender, eu tô preso no gel. Eu botei a tempo, mas me deitaram. Que cara... Prende a gente no gel. Confio. Vai, vai. Vamos, vamos. Tem gel? Tenho. Nenhum. Vem, vem. Pega o meu aqui. Pega o meu. Me dá dois só. Tá bom. Pega aí. Vambora. Vambora. Vem, vem. Ah, me dá uns quatro aí. É que eu... Aí a gente ia ficar com quatro cada um. Vem, só corre. Tá bom. Ah, minha mina é terrestre. Eu quase fiz. Binho, eu acho que tem cara aqui na frente. Ai, Anny. Tem um cara... Olha a porcaria desse gel. Desculpa aí. Eu tô rilando, Anny. Você que deitou ele? Não. Foi outra pessoa. Outra pessoa me deitou. Vai finalizar, finalizar. Ave. Ah, Binho. Outra pessoa vai finalizar eu. Caraca, Binho. Finalizaram. Ih, Binho. Agora é contigo, hein? Ai. Tá sem gel? Sim. Porque senão eu venceria. Ai. Rapaz. Ah, Binho. Vou dar boi. Caraca. Ah, não. Onde que o cara tava? Ai, olha só onde que o cara tava. Mas tá bom. Jogou muito, Binho. Tá bom. Jogou muito. Você matou. Peguei 54 pontos. Eu peguei. Agora eu tô... Pratina. Eu tô prata 2. Boa. É isso, Binho. Depois bora jogar mais. Bora jogar mais uma. É isso. Então bora jogar mais depois. Então... Bora a última. Bora a última. Meu celular tá descarregando, Binho. Depois bora mais, então. Ai. Tchau, galerinha. Fala. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. É isso aí.